Bom dia pessoal, bom dia, são 7 horas da manhã do dia 7 do 7 de 2015, hoje terça-feira, estamos chegando aqui em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, estamos vindo lá do estado de Prata, estamos vindo chegando aqui em Uberlândia, não sei como é o nome dessa rodoviazinha aqui, ela sai lá de Prata, de Minas e liga aqui em Uberlândia, estou tocando aí desde a levanteira 6 e pouquinho, estamos chegando aqui em Uberlândia, o sol já está querendo dar as caras lá, Vamos para Lusiana e Goiás, daqui a pouquinho nós estamos lá, vão estar 377 quilômetros, Vamos pegar um anel viário aqui, quero deixar um abraço aí pessoal de Uberlândia, Uberaba, pessoal dessa região aí, Monte Alegre de Minas, Tupassiara, é isso, acertei né, Laraguari, olha a coisa ali, olha a placa ali ó. Em 600 metros, continue para anel viário setor oeste. Quem quiser me dar um preto, estou aceitando também, Ednir comprou no Mercado Livre, Tinei Conceição, comprou no Mercado Livre e mandou lá entregar em casa lá. A temperatura aqui, quer ver quanto que está aqui, hoje está 18 graus, não está frio não, está bom, está beleza. Passando aqui pelo sertãozão, já faz parte do Triângulo Mineiro, que é Uberlândia, Uberaba e Belzonte. Só vai estar bem de cara lá na cidade. Deixa eu ver se eu vira um pouquinho para vocês pegar mais a cidade. Fica aqui a cidade. Gente, eu queria falar mais uma coisa para vocês, não adianta vocês ficar me perguntando, Jair, quando é que você vai passar aqui em tal lugar? Jair, quando é que você vai passar aqui em tal lugar? Gente, é impossível eu saber o dia que eu vou passar em tal determinado lugar. Eu não tenho uma rota fixa, eu ando que nem peão largado do mundo. Não tem lugar para onde que eu vou, que dia que eu vou, que hora que eu vou. Só quem vai me acompanhando no dia a dia sabe onde que eu estou, para onde que eu vou, porque eu vou postando tudo. Mas não tem como eu saber. Ô Jair, quando você vai passar aqui em tal lugar, me avisa. Não tem como, Jair, é impossível. Ô Jair, quando é que você vai vir para cá, para Mato Grosso? Jair, quando é que você vai vir aqui para Ponta Grosso? Jair, quando é que você vai vir aqui para Londrina? Jair, quando você vai vir aqui para Maringá? Jair, quando é que você vai vir? Quando você vier aqui para Telemacona do Borba aqui, me avisa. Não tem como, Jair, tá? Nossa, daqui a um mês eu estou indo para lá. Ah, pera aí que eu me lembrei que a cara falou que quando eu for para lá para fazer. Não tem como, Jair, é impossível. É muita gente, não é duas, três pessoas. São mil, mil e poucas. São quase cinquenta mil pessoas. E todas as pessoas, quase quantas interagem. No mínimo sessenta, setenta por cento interagem o dia todo. Tem como eu lembrar. Mas, Jair, quando você passar aqui em determinado lugar, tem como. Impossível. Eu gosto, tá bom? Eu gosto disso. É bacana pra caramba, mas não tem como eu lembrar não. Passando o beirá, vai deixando aqui do ladinho, ó. Cidade, tá bom. Tá da minha direita aqui. Gente, esse... Ainda tem gente perguntando por quê. Se o meu caminhão tem a direção lá direito. Não é, gente. É porque é a filmagem reflexo. É a filmagem da câmera da frente do aparelho, ó. Não tem como, é... Ser do lado direito. Isso aí, ó. É mesmo que você lá for tirar uma foto e tudo no espelho. Vai aparecer ao contrário, né? É isso aí. Tô passando aqui no Rodoanel, o anel viário aqui de Uberlândia. Vou pegar sentido Araguari. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí. Se olhar aí o pessoal saindo do... Dos bairros, né? Indo trabalhar. Daqui a pouco nós vamos parar tomar um cafézinho com pão de queijo. Não poderia ser diferente, né? Tá em Minas... Uberlândia... Tomar um cafézinho com pão de queijo. Agora vocês vão ver um pouco a cidade Tá meio nublada, meio escurão Não vai dar pra ver assim muito, muito, muito Mas dá pra vocês terem uma ideia ali Essa é a tal Uberlândia Uma das cidades mais importantes de Minas Gerais Sigla de Belo Horizonte E em 600 metros, curva suave à direita Uberaba, né? Curva suave à direita em direção a BR-305, BR-452, placas para Uberlândia Em 300 metros, curva suave à direita na BR-305 Vamos embora Curva suave à direita na BR-305, BR-452 Eu não sei, acho que esses GPS já me lascam todinho aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que a gente tem que ter pegado ali pra frente Continua em BR-452 por 8 km A gente tem que ter um outro 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 Abertura Você é uma fadinha Olha o meu ódio que eu tenho dessa mulher Tem que retornar Pegar o andal de área Eu peguei o lado errado Retornar aqui Que eu faço Balão ali Abertura Abertura